Boa tarde, Thiago. Iniciando a entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira. Primeiras perguntas do Gustavo Pasquale do Portal da Bola. Thiago, qual a variação que tu faz dos jogos que a equipe fez até aqui? O time está pronto para o estadual? Boa tarde. Eu acho que os amistosos foram proveitosos. Serve como ritmo de jogo, né? A gente melhorar o que a gente vem errando e potencializar o que a gente tem feito de bom. É importante na plena temporada você fazer amistosos e qualificar bastante o time para o início do meu canal. O Guilherme Matos tem sido teu companheiro na zaga dos amistosos. Como está o entrosamento de vocês? Tu acredita que essa possa ser a dupla de zaga titular? O Guilherme é um grande jogador, né? A gente, desde os primeiros treinos, procuramos nos entrosar. No momento, tem sido eu e ele, mas tanto o Henrique, quanto o Eric, quanto o Gustavo são grandes zagueiros. Então a gente sabe que não pode dar brecha ali, porque qualquer vacilo, qualquer erro, o pessoal que está de fora toma vaga. Tem sido muito bom essa disputa, tem sido sadia, até para elevar o nível da defesa do Caxias. Perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. O titular teve sequência durante a pré-temporada em praticamente todos os setores do campo. Que vantagem isso dá ao Caxias para o começo do campeonato? Já foi muito bom manter uma base do ano passado, os jogadores se conhecendo. É um passo à frente que você sai das equipes que se reformulam quase para o completo. E os amistosos mantendo a base, você entrosa cada vez mais. Então foi muito bom essa manutenção. Acho que o time está preparado para o início do Gauchão. O que muda para o Caxias o fato de estrear no Gauchão jogando no gramado sintético? É diferente, a gente sabe o quanto é difícil jogar lá, não só pelo gramado sintético, como pela equipe do São José, que é uma grande equipe. Vai ser um jogo difícil, a gente não está acostumado com gramado sintético, mas a gente tem que superar as adversidades aí, se quiser fazer uma grande campanha. Perguntas do Thiago Nunes, da Bit.com.tv. Na pré-temporada, a defesa do Caxias se mostrou sólida nos amistosos. Sofreu apenas um gol no último teste. O que o Lacerda tem trabalhado e comentado com vocês para manter essa solidez defensiva? A gente trabalha muito todos os setores do campo. Como eu já falei outras vezes, o sistema defensivo não é só a responsabilidade do pessoal que joga ali atrás. Desde o ataque ali com o Giovani, quando ele joga, quando o Mila, quando o Marcelo joga, que são jogadores que estão mais à frente ali. Todos os jogadores fazem parte desse sistema defensivo. Todo mundo compreendeu bem o quanto é importante marcar. Então, isso tem resultado nas atuações aí, levando apenas um gol nos amistosos. Como vocês, atletas, acompanham essa indefinição quanto a abertura do gol de chão devido ao agravamento da pandemia no estado? Vocês temem um adiamento e quanto prejudicaria o trabalho? Para esse final de semana já não ia mudar tanto, porque a gente não ia jogar. O nosso jogo contra o Grêmio foi adiado. É ruim você querer jogar, você quer jogar, mas ao mesmo tempo você tem que ter consciência da crise que o estado está passando, o país, enfim, o mundo inteiro. Então, cabem as pessoas responsáveis decidirem isso. Então, a gente está aguardando as definições para poder se planejar. Pergunta do Marcelo Rocha, do jornal Pioneer e da Rádio Elxia Serra. O campeonato deste ano não terá turno em retorno como no ano passado. Isso muda de alguma forma o planejamento do time para a fase de classificação? Não muda, tanto no turno quanto no retorno, quanto em pontos corridos. Todo jogo é uma decisão. Em outros anos foi em pontos corridos, a diferença é que classificavam 8, agora classificam apenas 4, mas de qualquer forma você tem que procurar vencer todos os jogos. O Caxias sempre entra para vencer, independente se joga em casa ou fora. Então, o nosso pensamento é esse, entrar para vencer os jogos e fazer a maior numeração de pontos. Perguntas do William Mota, da Esporte Serra. Mais uma vez, o gol do Caxias saiu de bola parada e dos pés de um zagueiro. Você acredita que ainda exista a necessidade de uma evolução na parte ofensiva do time para a estreia? Não só na parte ofensiva, acho que você está evoluindo sempre é importante. Apesar da gente ter levado um gol na pré-temporada, falando do meu sistema, que é o sistema defensivo, a gente sempre tem que buscar evolução, sempre tem algum detalhezinho para acertar. Então, eu acho que quanto mais a gente evoluir, tanto ofensiva quanto defensivamente, vai ser melhor para o clube. O que você acredita que mudou do Caxias e do gauchão de 2020 para o atual? Praticamente é a mesma base. O Caxias manteve os jogadores, o pensamento é o mesmo de fazer um grande gauchão. O que pode ter mudado é que alguns jogadores já vão para o segundo. Então, já entendem um pouco melhor a metodologia, como são os jogos e tudo mais. Então, eu acho que isso aí pode ser um diferencial para o nosso time. Valeu, Thiago. Obrigado. Valeu.